Então, pessoal, andamos, 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 olha ali a marquinha no mapa, no canto de direito superior, ali ó, tá vendo aqui ó, a gente veio da cidade, a gente veio e enfrentou aquele dinossauro, sei lá o que, ganhamos despezinho, e aí pensei, vamos voltar pra cidade e enfrentar outras dungeons? Daí a Pamis falou, não, vamos ver o que tem do outro lado da fronteira. Sim, e? E aí, cruzamos, já tá no título do vídeo, acho que a pessoa já sabe tudo aí, olha só que coisa magnífica, coisa mais linda. Olha que bonito! Cara, Pamis, sério, finalmente encontramos o deserto, e olha que foi muito, muito, muito difícil fazer isso. Pô, tava na hora de encontrar alguma coisa diferente, né? Exato, então, o episódio de hoje é a gente explorar o bioma do deserto, vamos dar um pulinho aí de glória. Bora, nossa, que bonito, ó. Bonito. Voar, voar. Planar, planar. Então, Pamis, aproveitar essa paisagem linda, maravilhosa, né? Eu quero comentar um comentário, 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 hum... Do Dava Jones, que ele é, nossa, já era, fiquei apertando muito espaço pra cair. Ih! Ele é um inscrito valioso, né, tá aí escrito pra gente, ele disse que essa série é deliciosa, né? Que tomara que tenha tantos episódios quanto One Piece, série que teve episódio pra caramba. A gente viu que tinha 700 e alguma coisa. Muito, 700 e muito, 700 e todos. É difícil a gente competir, né? Exato. Fica bem mais complicado mesmo. Então, eu só agradeço, obrigado aí ao Jono, seu lindo. Sim. Então tá, Pamis, olha só, do deserto tem umas plantinhas aí, dá pra fazer alguma coisa? Não, não dá nem pra pegar isso aqui. Não dá pra pegar nada. Só é bonito mesmo. É bonito mesmo, bioma. Sim. Ali tem uns bichinhos lá, mas... Deixa eu dar um pouco de zoom no meu mapa. Será que a gente pode tomar algum bicho daqui? Olha, se a gente achar slime, não sei que bioma que dê slime. Olha o bitter aí, ó. É, aqui tem mais bitter. Bitter é o quê mesmo? Bater é o quê mesmo? Bater é o bitter. Ah, eu sei que eu não tenho. Eu peguei o bitter, mas qual que é? Olha, Pamis, eu só tenho... Acho que você não tem, não. Candy caramel, mint chocolate bar e eu tenho water ice. Bacana. Beleza, vamos continuar, Pamis. Vem, vem pra cá. Vem, 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 me siga, me siga. Ai, meu Deus, eu vou pegar meu... Um cacto, Pamis, pra gente fazer porção. Quita. Tem? É que... Ah, finalmente vamos ser um cacto. Nossa, um cacto. Eu tô levando o bitter aí pra você. Show de bolitas, cheio dos cactinhos. Então, Pamis. Tem uns bichos ali, mas aqueles aí são humanos normais. Esse aqui já não tá no deserto. Tá no deserto aqui? É, aqui é o deserto. É todo esse lado aqui? Ah, sim, sim. É que aqui é a transição entre a floresta e o deserto, né? Aí a gente tava bugando. Mas não tem problema, vamos continuar. Cadê minha motinha? Bora, pega cacto pra caramba agora. E eu queria aproveitar também este momento, Pamis, pra lembrar como que a gente fez isso. Olha ali o nome da minha moto. Né? Exato, né? Eu dando uma pesquisadinha, achei uma coisa muito interessante. Então, vou falar pra vocês. Olha o nome da minha moto. Ela se chama moto. Né? Isso. É uma moto. Então, olha só o que tem que fazer. Você aperta enter pra digitar. Digita barra, name, pet e escreve o nome que você quer. Que aqui a minha vai ser a Jubileia. Jubileia. Não deu certo. Por que que não deu certo? Por quê? Escrevi errado. Muito grande? A minha vai ser, ó... Nossa, escrevi pate. Aí, ó. Pronto. Então, agora vai ser a Irineia. Pronto. A minha vai ser Irineu. Irineu. Eu tenho Irineu. E o meu Irineia. Fechou. Irineu e Irineia. Fechou. Olha que bonito. É só eu digitar a barra name pet ali em cima no canto esquerdo do superior. Vocês já podem ver que mudou o nome. Nossa, Irineu e Irineia. Que dupla, né? Pô, isso é da madeira, cara. Né? Eu peguei pra ver o que que dava, mas... Madeira. Madeira. Eu quero também. Pega. Ó, mais cacto lá na frente, vamos. Sim, sim. Ó, tem um inimigo? Não. Não é inimigo, não. Tem uma dungeon aqui pertinho. Vamos nela. Vamos ver como que é a dungeon do... Do deserto. Como seria uma dungeon do deserto? Mesma coisa, né? É, pode ser que seja a maior chance de ser a mesma coisa. Por que que eu li? Ah, não. Não, é um sequinho. Daquele seco. Show. As avrezinhas. Então, tem um Sand Horror. Um horror da areia. Venha, Sand Horror. Mata o horror da areia. Ele já tá vindo me matar, eu acho. Tá, tá vindo. Olha só. Olha que bonitinho, cara. Olha, que bonito. Ele é um pouco de areia. Bora tacar. Nossa, nossa. Humilhação aí, né? É, porque ele é branco. Poxa, achei muito coagia. É, level branco. Aqui tem mais um arbustinho. Eu quero madeira. Tudo, minhas coisas são feitas de madeira. Eu preciso de madeira. Pega muita madeira. Cacto, pão. Pega um cacto aí. Sim, sim. Ó, inimigo, frogman. Tem vários, tem vários, vários. Difícil? Não, né? Não, é azulzinho. Tranquilinho. Show. Matei e liberou o quê aqui? Uma moedinha. Uma moedinha só. Então, Pâmis, eu upei recentemente. Eu estou com dois pontos para distribuir. Muito bom. E eu acho que eu vou botar... Hum... Então... O que fazer? Eu acho que eu vou botar em gliding, Pâmis. Porque eu já estou com quatro de montaria. Sim. E um só de gliding. É, vai botando, é. Para até ficar quatro também. Pronto. Eu estou com dois. Eu estou com três de gliding agora. Fechou. Ah, tem uns bichão lá embaixo. Tem um bichão ou um bichinho? Bichinho. Opa, que bicho é esse, cara? Eu quero saber que um bichinho é esse. Nossa, é um porco. É um coelho. É um... É um porco coelho. É um... Porcupine. Porcupine? Sei lá o que é isso. Nossa, é laranja. Ataco mesmo. Sei eu atacando assim já. Morreu. Dez de XP cada um. Ó, louco. Show. Onze. Tem mais um, né? Nunca vi esse bicho aí. Esse bicho é novo mesmo. Só vim, só vim, só vim. Apunhala, apunhala. Show. Maravilha. Então, eu estou com a minha Irineia aqui. A Pumis com o Irineu. Olha, mosquito. Eu posso... Pumis vermelho. Nossa, aí sim. Só que lembra do bug que eu tive com o Hakon. Quando tu usar ele, não desequiva. Por enquanto. Até pelo menos a gente chegar na Dungeon. A gente vai daqui até a Dungeon de Boinha. Vai. Qual que é mesmo? É o suquinho, né? É o suquinho. Sensacional. Nossa senhora. Olha o Pumis correndo com o suquinho na mão. Ai, ai, ai. Que medo. Vai, mosqueda dengue. Vou pegar dengue. Pega dengue. Ele só está alibilando. Pau. 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 Level 16. Show, Pumis. Posso montar. Não, né? Não pode, mas... Imagina, seria estranho. Aperta aí e vê se é level 16 mesmo ali. Bota lá embaixo. Não, não equipa nenhum. Só olha. Ai, não dá pra ver. Level 16? 16. 16. Ah, então tá. Mas não desequipa. Aperta aí de novo e pronto. Pode deixar. Vou deixar ele aí. Show. Vamos caminhando. Cara, a gente... Pô, esse mosquitinho... Nossa, pode usar um buraco. Um oasis. Oh, louco. Um oasis. Show de bola. Olha o que tem aqui dentro. Que legal. Nada, né? Água. Opa, o que é isso? Nossa, um monte de bicho diferente, Pumis. Só punhal. Devorador. Vai, vai, vai. Inseto, vai, inseto. Punhala. Olé. O inseto não sabe fazer nada. Olha lá. Ele bate só? Ele bate, mas só se estiver perto. Dá só uma bilada. Nossa. Olha lá, ó. Ah, não. São os amiguinhos. Nossa, que engraçado, Pumis. Agora tem um monte de bicho diferente. É, que bicho louco é esse? Muito estranho. Pô, bacana, cara. Agora só falta o bioma de gelo pra gente conhecer. Agora a gente acha tudo, né? Pumis, eu fiquei feliz de ter bicho que eu não conhecia mesmo, assim, que me surpreendeu. Que bom. Vamos mudar um pouquinho. Olha lá, ó. O quê? Eita. O quê? O que é aquilo? Uma girafa? Não tô vendo. É um camelo? É um camelo. Um camelo, um dromedário. É um dromedário? É, só tem uma corcófila. Não tem luz. É verdade, é verdade. Olha que legal, cara. Um dromedário. Que bonito, gente. Eu queria um desse pra eu montar. Level up. Sério? Aham. Pô, tu é muito desumilde, Pumis. Eu não gosto de ti mais. Eu vou botar no glide. Já não tô mais gostando tanto de ti agora. Vou botar no glide. Gosta, gosta sim. Gosto não. Vai botar no glide também? Vou. Aí eu vou ficar com quatro. Eu acho você um pouco desumilde. Não. Você tá me deixando pra trás. Vai tá pouquinho só. É, tá bom então. Opa, mais bicho que a gente não conhece ali. Quem? O que que é? É tipo cebola. Hã? Só que... É a cebola do deserto. É a cebola do deserto. É. Desert Union. Ah, sim. Aí ela muda um pouquinho. E Union Link? Mega. Ó, agora aquela ali é azul. Eita. É a... 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 Eita. Essa ali é a mãe, no caso. Por quê? É a mais forte. Soca a mãe. Nossa, me deu 40 de dano numa mordida. Sério? Aham. Nossa, que que é isso? Bebi, dá uma poçãozinha aqui. Que cebola é essa, hein? Que fica mordendo a gente. É, cebola faz a gente chorar. Né? Por isso que ela tá mordendo. Opa, o que é aquilo? Quanto bicho? Ah, só aquele devorador lá? É, devorador. É, sim, sim. Então, pô, misé. Estamos quase na dungeon. Pra cá, ó. Estamos indo pro lado errado. Eita. Vem pra cá. Migui. Nossa, os treta aqui. O humano... Vamos ajudar o humano. Vamos ajudar o humano. Ajuda, ajuda. Calma, humano. Nada tem... Não tem... Calma. Nossa, que arma é essa. Vamos ver o que ele tem pra falar pra gente depois disso. Ele tem um novo pet. É uma alpaca. Ele ama ela. Eu amo. Olha, que lindo que você é. Poxa, que bacana, nobre guerreiro. Que bonito. Ó, nobre guerreiro, boas palavras. Parabéns, você tem uma alpaca. Mata aí, por favor. É, me ajuda aí, nobre guerreiro. Ele vai morrer, inclusive, se ele ficar batendo muito. Ele gastou um especial. A gente tem um escudo. Ah, você usou o especial? Ele usou o especial e ficou carregando. Bora, 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 bora pra danjo. Bora pra danjo. Quero ver esse mosquito em ação. Beleza. Ah! PAMIS! Quem? Quem? Eu vi, mas nem vou dar spoiler. Botei lá na tua tela. Só vai saber quando chegar lá. Oh, louco. Vai ser muito louco. Só isso que eu digo. Sério, sério. Eita. Viu? Não, não vi, não vi. Mas eu tô vendo, vamos. Olha reto aí no mapa. Meu Deus. O que você tá vendo? Olha lá, o que tem aí na trás da paisagem? Eu não... Eita, agora eu tô... Iluminatis, PAMIS! Iluminatis! Muito Iluminatis, isso. Meu Deus do céu. Busca de descoberta. Já cantei ainda? Deixa eu ver que cor que é. É, não sei ainda. Meu Deus, não sabe ainda. Não, tem que chegar bem perto. Tem que aparecer aquele... Vixe. Derrote o não sei o que lá. Chegou? Beleza. Ah, beleza, beleza. É, beleza, beleza. Eu espero, né? Ah, então vamos entrar. Vamos entrar. Vamos, bora. Fica aí com teu mosquito. Você vai do outro. Não, vamos nós dois por aqui, ó. Deixa eu dar bastante zoom. É esse buraquinho aí? É esse buraquinho aqui. Eita, pô. Eu acho, pelo menos eu. Uma passada. Aí, aí, aí. É, olha. É esse buraquinho. Pô, cara, não quero matar você primeiro. Depois, depois. Eu vou já botar o meu... Posso já equipar esse Squirtle? Não. Só level 20, gente. Então eu vou equipar o normal, né? O único que eu posso. Lemon bonito. É, esse aí é bom, é bom. Level 8. Tá, beleza. Então, aqui, ó. Aqui é a entrada. É, tem uma escadaria pra baixo. Tá, deixa eu só comer umas coisinhas aqui, ó. Fazer poção? Poção tá de boa? Quanto tem? Tem 15 poções. Mas eu tenho mais pra fazer a qualquer momento. Tá bom. Ótimo. Fazer mais umas aqui. Fazer de cacto. Não quer fazer uns bolos, pô. Mas aqui tem uma churrasqueira de controle. Bolinha. Churrasqueira. Vai pegar fogo. Eu não vou fazer, não. Porra, meu. Churrasqueira. De controle, moto. Cara, altas poções de cacto. Vou fazer. Vou fazer minhas 8 poções de cacto. Eu tenho 8 cactos. Pô, gostei da sopa aqui, ó. Sopa é boa. 400 e pouco. É, sopa é uma baita. Sopinha. Sopinha não tem, pelo menos. Essa música não existe. Ah, existe sim. Existe se eu quiser. Eu invento agora. Sim. Agora tem. Beleza, pelo menos. Estou preparado para mais uma aventura com você. Pronto, já fiz sopa. Fiz tudo. Então, bora. Bora descer, né? Liga. Oh, louco. Eu fico até estrolando isso. Estrolando. Estrolando. A PAMIS fica até estrolando. Boa definição. Gostei. Nova palavra. Gostei da definição. Nem sei o que é, mas é isso aí. É o verbo estrolar. Eu estrolo, tu estrolas. É uma nova palavra, né? Que eu nem sei o significado ainda. Tem que pensar. Tem que pensar ainda. A pirâmide da estrolação. É isso aqui. Vamos testar esse poder desse mosquito aí. Está preparada? Não. Eu já achei a primeira wave aqui. Calma. Calma que eu estou examinando o lugar. Desce aí, irmão. Desce aí. Não vou ligar, Luiz, senão vai estrolar. Isso. Aí, aí. Ai, caramba. Eu falei que eu vi a primeira wave. Ah, o que eles são aqui? Eu sei que você estava brincando. Nossa, eles são uns... Nossa, eles são tipo do Egito. Tipo a esfinge, meu Deus. Sim. Eu dei um foda aqui. Ah, morri, cara. Caramba, é muito difícil. Poxa, eles são... Estrolados, hein? Poxa. Ai! Ele está tomando poção de graça. Morreu esse jota? Ai, matei. Tu está assolando eles. Matei um, matei um. Eu vou subir. Vou subir porque eu estou com medo. Very bom, very bom, very bom. Ai, ai, ai. Calma, 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 calma. Não estrola, não estrola. Ali. Não! Vem, 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 maguinho. Eu estou com a poção. Vem, maguinho. Vem, vem, vem. Vem, maguinho. Vem, maguinho. Ai, de graça. Vem, maguinho. Ah, morreu. Bebe a poção. Tomou. Bebe a poção. Essa poção do cacto, vamos, ela cura mais. Só que ela é mais lenta. Acabei de descobrir isso. Sério? É, tipo, ela só cura nove, mas ela cura um montão de noves, entendeu? Ah. E a cura vermelha, ela cura bem rápido, enche a vida bem rapidão. É melhor. Não, 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 não. É um arco melhor. Hum, 21. Igual o meu, ó. É a aparência dele. Pega, pega. Bora. Dá pra usar, né? Já. Eu uso agora. Pra já. Ah, ele é verdinho, ó, tá vendo? O meu era branco, esse aqui é verdinho. Daí sim. Show. Mara que eu acho coisa boa aí, tá pra mim também. Beleza, bora. Vamos perto da F5. Já viu, já viu que tá difícil. Eu queria que tivesse a F5. Né? Ai, gato. O cat, o cat, o cat, o cat. Olha o gato bolado. O cat, o cat. O que é o esqueleto? Nossa, velho. Olha o esqueleto. Ai, ai, ai. Pô, tudo a ver, né? Esfinge, esqueleto, múmia. Né? Tudo a ver, cara. Não, eu achei mesmo que tem a ver. Sim. Será que tem uma múmia? Seria legal, hein? Puxa. Surpresas. Já tô carregando. Só vai ver a múmia quem dê like. Pronto. Vou dando fora daqui, hein? Vou esperar. Até vocês darem um like. Pronto. Até eu dar um like, pronto. Ó, tem lá. Tô vendo os inimigos. Tá vendo? Eita, tem uma galerinha aqui, ó. Tem um mosquito igual o teu lá. Tem um nil aqui, ó. Nossa, que bicho são esses? Tá, vou atacar alguém, tá? Taca. Taca, taca. Ai, droga, eu chamei os outros, não devia. Você não tinha visto eles aqui? Não, esses aqui não. Caramba, mas eu falei que tinha aquilo pertinho. Eu não vi. Achei que você tava vendo mesmo que eu. Aê. Ô, louco, vai morrer, morreu. Esqueleto, meu Deus, ele deu um Hadouken em ti. Ah, morri, cara, morri. Eu só morro nessa bagaça. Tô dando fora daqui, vou esperar você. E esse teu mosquito aí é bom? Olha, não... Ele morreu, inclusive. A zica não é muito boa, não. A zica é zicada mesmo, então. Poxa, essa zica me decepcionando. Essa zica aí só decepcionando. Não era um vírus forte? Um vírus resistente? É, super, né? Morreu já. A zica não tá com nada. Ah, tá com nada. Ela deve tá com microcefalia. Nossa, que ruim. Que horrível, né? Desculpa, gente. Não, não, pegou pesado. É, foi mal, desculpa. Ó, tem mais um arco aqui, hein? Deixa eu ver se é bom. Mas é ruim, no caso. É ruim, pega pra ti. É, dando migalha pra mim. Pra vender, pô? Não gostei disso aí, não. Nossa, ali tem uns caras bolados nesse lado aqui. Vou pegar o vaso aqui, ó. Então pega. Tá, vou chamar, vou chamar. Uhul, moeda. Onde? Isso aqui? Chamei um cara. Um cara só. É um só que veio? É. Já é. Ah, um só. É um bichinho normal. Beleza. Nossa, galerinha. O chefão... É, eu acho que tá pra qualquer lado. Vamos pra esse lado aqui que parece que é mais fácil. Vamos matar todo mundo. XP. XP é vida. Calma, deixa eu chamar um só. Não, só esse aqui. Beleza, vem. Ai, sucesso. Tem. Um arco. Mais um arco. Ruim. Beleza, tão vindo, tão vindo, tão vindo, tão vindo. Vendê é vida. Ai, ai, ai. Esse aqui já era. Só esperar o arqueiro. O arqueiro tá vindo? Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. É, o de graça tá vindo. Ai, ai, ai. Sai. Sai de graça. Olé, não toma poção não. Nada de poção, já era. Não tem essa de tomar poção. Não vai ter poção, não vai ter poção. Tá, beleza. Mais um... Aqui, ó. Aquele do cantinho ali, ó. Tá, calma. Tá vindo. Eita, porra, não. Não era assim que eu tava pensando. Não era assim que eu queria. Não, ai, ai, ai. Nossa, eu joguei e saí correndo. Matando. Tá, tem um mosquito que tá de boa. Aí sim, o mosquito tá, 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 tá. Tá solando. Vamos ignorar aqueles caras dali? Vamos passar pelo cantinho? Sério? Imagina, não tem uma stealth. Olha aí, ó. Já veio? Já veio? Teu chamaram, já. Olha. Desgraçado. Nossa, o esqueletinho corre aqui, o diabo. Aí. Deitou, morreu. Daqui a pouco. Nossa, essas duas habilidades, eu só... Nossa. Tá valendo, cara. Que legal, cara. A pirâmide. Isso aí, um... Tá felizão pra gente. Beleza. Tem mais três. Eu acho que dá pra ignorar aqueles ali. Não, não dá, não. Eles tão bem no caminho. É, bora matar. Aqui, ó. Vem, querido. Vem. Pode vir. Nossa, vem todo mundo também. Não, mentira. Tá brincando. Tô porção não, de graça. Pode tu tomar, Marcelo. Eu vou tomar, eu vou tomar. Nossa, morri. Que droga, cara. Que droga, que droga. Não, caramba. Isso aí eu morro. Rapaz, ele não morreu nenhuma até agora. Não. Ai, ai, ai. Eu tô correndo pra você. Isso é por causa que você tem mosquito melhor. É verdade. Só por causa disso. A zica funciona. Tava reclamando e tal, mas funciona. Tá vindo aí já. Ela tá o mesmo level que você, na verdade, né? Sim, é então. Ai, ai, ai. Sai, sai, sai. Tá apanhando? Não, eu tô adiando pra você matar também. Não, não. Me derruba. Tá, tô matando, tô matando, tô matando. Aí, não. Eles vão me matar de novo, né? Vem cá, vem cá. Corre. Bebe, 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 bebe. Ah, eles ficaram aí. Eles tão me batendo pra caramba. Puxa. Pera aí. Foge, cara, foge. Pera aí. Boa. Caiu ou caiu? Caiu. Morreu. 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 Aê, pô, bacelete? Ô, louco, quero. Pega. Calma, não consigo pegar. Eu tô bebendo meu cacto, esse aqui. Deixa eu ver se a fórmula é pra ti. 43, hein? Ó, esse aqui é pra ti. Pega aí. Deixa eu ver se é bom. 11. Não, esse aqui. Esse aqui é? 9. Opa, é melhor. Delícia. Muito bom. Bota aqui. E o do outro braço, não? Não. Porque eu gosto de usar esse aqui, que é 19. Então soma os dois aí. Ah, daí sim. Se usar os dois, melhor mesmo. Isso que é melhor. Bora. Acho que é bom. Não analisei muito bem, mas deve ser bom. Bora, 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 bora. Bora. Pra lá. Vamos pra esse lado ainda? Isso. Pode ser, gente, que a gente não consiga derrotar o chefão, mas eu quero pelo menos chegar até ele. Já tá vindo aqui. A gente consegue, a gente consegue. Pode deixar. Acredita. Beleza. O que falta aqui pro nosso time é um tanque, né? Né? Pô, Pantera aí, ó. Mas o Pantera também não era tanque. Ele era... É, ele é mais ou menos tanque. Eita. O que? Nossa, 25 de dano. 25. Nossa. Eu posso usar... É, 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 é aquela da bruxa, quer ver? Cara, azul, Pantera, azul. Tô sentindo. Azul é boladíssimo. Ó lá, ó. Ah, não. Não? É normalzinho. É, normal. Mas deve dar dano pra cara. É, eu acho que a da bruxa não dá pra cozinha. Pô, 25 de dano. Puxa, Pantera. É hoje. E é tipo o azul, tá ligado? É lendário. Aham. Não sei se é lendário. Presta atenção nos baú agora. Tá bom. Chama pra cima, chama pra cima. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Bati. Apertei a campanha, corri. Ó lá, ó lá, ó. Ah, não pegou. Ô, louco. Morreu um, morreu um. Caiu. Já era. Foi fácil. Nossa, nem vi que tinha mais um aqui. É hoje. Quem será o chefão, né? Ah, tava de brin... Nossa, volta, volta, volta. Não, 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 tava brincando, tava brincando. Vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Toma de graça. Morreu já. Morreu. 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 Ó, se vir aqui pra cima já era. Nossa, tem que comer alguma coisa aqui que tá difícil, a vida. Come. Ah, aqui não tem nada. Ah, tem um baú. Pega, pega. Vou ver o que tem dentro do baú. Tô louco. Tcharam. Tcharam. Pouco de nada, não, né? Só imbecil. Abre. Tá, dropou pra Ruggie. Uma luva é bem boa, azul também. Só que é pra Ruggie. Poxa. Eu vou guardar pro Pantera. Ah, o Pantera nunca vai chegar no level 40. Ah, não sei, né? Não subestime o Pantera. Então tá bom. Opa, ficou coisa aqui ainda. Pode pegar, ó. Pra vender. De Wario. Tá. Nossa, tem um roxo ali. Se fosse pra mim, hein. Bora, não é pra ir não. Aqui acabou o caminho. Não, ah. Estou perdido. Tem a Lagoinha. Lagoinha, será? Não tem mais nada lá pra baixo? Não, aqui acabou aquele lado ali. Fechou? Daí tem pra esse lado aqui agora. Vixe. Calma, vou chamar e vou correr. Pera aí. Não chamar e vou correr? Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Nossa, gente, é mosquito. É o meu mosquito que tá lá? Não, tem mais mosquito. Não, é outro mosquito. Eita, eu mato rápido. Agora. Ih, morreu. Olha o Link, quem tá aí? Nossa, é o Justin? Que que é aquilo ali? É o Jim. Jim, meu gênio. Gênio, tipo, gênio da roupa. Mata, mata, mata. Você bateu nele? Bati, tô matando esse guardiã aqui. Ele tá morrendo já. Não? Não. Tá quase. Morreu. Tá morrer. Tá, o gênio, gênio, gênio. Olha lá. Oito de XP nem é tanto assim. Ah, caramba. Eu achei que era extraordinário. Mas que legal, gênio, cara. Nem sabia que tinha gênio. Né? É o irado esse bioma, cara. Bem louco. Espada aqui, bolada também. Olha lá, ó. Calma, deixa eu comer uma sopinha aqui. Ficou tretoso, né? É, vou dar uma guardadinha aqui. Pois tem vaso aí. Tem mais pra baixo ainda. Fechou. É, o chefão tá bem mais embaixo ainda. Temos um grupinho ali só. Um só, então aquele lá. Vem. Bora. Nossa, deu muito dano, sério. O especial ali deu muito dano. Olha esse cara da poção, olha que desgraça. Show. Colou, colou. Só morto isso aqui, ó. Ah, não. Morreu também? Morreu. Show. Foi fácil. Mais um, tá vindo. Tá vindo? Eita. Tudo mal, agora eu morri. Não, não. Morri, tô vivo? Não, tô vivo. Tá, volta, volta, volta. Voltei, voltei. Fica aqui, fica aqui. Até eu me vi uma poção. Relaxa. Calma, estão vindo. Vai cair, vai cair. Caiu todo mundo. Ai, ai, ai. Ele tá pegando aqui. Desgraça. Morreu, morreu. Morreu. Só tem mais um. Ai, não. Morra, morra, morra. Show. Level up. Morreu. Level up. Opa, muito bom. Eu vou aproveitar, já que eu tô no level up. Opa, essas minhas habilidades. Vou, o que que eu ganho no, se eu evoluir o chute? Ele dura menos o coldão. Ah, não ganho nada. Minhas habilidades são tudo lixo. Deixe vida, né? Eu vou evoluir agora, eu vou liberar o barquinho. Porque eu sei que a gente vai ganhar o bioma do oceano, eu vou botar dois pontos em natação. Pra poder ir liberar o barquinho logo. Fechou, então. Porque eu sei, eu sinto que a gente vai chegar no oceano. Já deram a dica pra gente que, né? Pode acontecer isso. É, exato. A gente tem que nadar muito. É verdade, alguém deu dica, mas eu esqueci quem falou. Mas falando em dicas, daí, outra pessoa que comentou no vídeo recentemente, que eu fiquei bem feliz de ler isso, foi o Gabriel PVP. Ele disse, vejo muito futuro nesse canal, com certeza vocês serão um dos casais mais amados do YouTube. Poxa, saber que você deseja isso pra gente, eu fiquei muito contente, cara. Fiquei feliz. Muito feliz. Então, muito obrigado mesmo e um grande beijo pra você. E comenta aí se você viu isso. Porque ele ficou bem lá dentro do vídeo. Aí, aí, aí. Achei que ele não ia ouvir. Só apanha, só apanha, só apanha. Só, só morre, só morre. Uma poção ainda. Achando que vai sobreviver. Nem uma poção salvará você, amigo. Mais um vaso aqui. O que é que tem de bom? Dinheiro. Baú, tem algum baú aqui? Não. Opa, tem mais vasinhos aí. Peguei primeiro. Dinheiro. Dinheiro, só dinheiro. Só dinheiro, né? Calma, 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 calma. Tá. Atenção. Tá ali, tá ali. Eita, galerinha. A Zika 2. Tá, tá vindo. Só cai, querido. Só cai. Eu queria ter um arco lendário. Igual a Pumis. Né? Você terá. Esse azul boladão aí, eu acho que é legal. Pede, você. Olha a briga do mosquito. É a briga do mosquito. Mosquito, mosquito. Zika, Zika. Zika, Zika contra Zika. Quem ganha? Eu vou ajudar. Pronto, ajudei. Ih. Olha, ela voou. Uh, a tua voou. Aham. Ficou louco. Ela deu uma voadinha de leve. Que bom, né? Pelo menos isso. Tem que usar. Tá, pera. Tem muita gente aqui ainda. Tem. Opa. Mas a gente consegue ignorar eles, tá? Consegue? Vamos ignorar? Vamos. Tá, deixa eu só comer então. Nossa, será que dá mesmo? Será? Mas eles estão protegendo o baú. Tem algum baú perto deles? Tem algum motivo pra gente ir lá? Não. Então bora. Principal não. Posso ir? Vamos ignorar eles. Nossa. Na volta a gente mata. Ignorou. Êêêêê. Tchau. Tá, mas os caras a gente vai ter que matar aqui na escada. Vem, pode vir. Nossa. Ah, foi de boa, foi de boa. Fechou. Ó, tem um script aqui. Pra quem? Pra fórmula. Pra warrior. Nossa, o genio, 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 genio. Só cai, querido. Cai, cai. Você não cai, né? Vai mosquito, vai mosquito. Mas depois de um tempo, ó. Caiu, ó. Vai mosquito. Castiga o genio, castiga o genio. Não, não, não. Não, poção não, querido. Poção não. Deu. Já era. Acho bom. Tem mais gente aqui? Óbvio que tem, né? Opa, tem. Tá, dá pra ignorar eles. Bora ignorar. Eu quero chegar no chefão, pelo menos. Tem um vasinho ali, ó. Tá, mas tem mais genio aqui. Só tem dinheiro só. Nossa, mas aqui, vamos ignorar eles também. Ah, ali eu esqueço. Mas vai dar muita treta. A gente tem que matar. Será? Tá, aqui chegou os caras. Morreu. Eita, chamou todo mundo. Tá. Chamou, chamou. Meu Deus. Ela tá me apunhalando. Morreu também. Fechou? Ai, tá botando em mim aqui. Eu nem percebi. Morreu. Tem mais gente atacando? Não. Não. Tá, tu quer matar aquele genio ali? Eu acho que vai ser importante. Né? É bom. Ó, pra você também. É, mas é ruim. Aí, ela voou de novo. Eu vejo, eu vejo. Deixa eu tomar alguma coisa, peraí. Deixa eu comer, na verdade. Ó, mas eu acho que o chefão tá atrás dessa escadaria aqui, ó. Em cima dessa escadaria. Porque ele tá bem retinho. Tem mais à frente? Tem caminho mais à frente também, não tem? Tem, mas o chefão não tá pra lá, tá? Que retinho. Vai, chegou. Ai, treta, treta. Não chamei ela. É ela que veio também. Eita. Caiu. O genio da lâmpada, eu quero fazer um pedido. Ai, gato. Pedido. É, eu não sei. Ele não dá três pedidos. Ai, eu morri. Caraca, eu não acredito. Tu morreu, sério mesmo? Ai, cara, eles matam muito rápido. Minha vida é um lixo. Eu tô pulando que nem louco aqui. Eu posso... Ai. Ai. Nossa, ele deu uma adu aqui no chão. Só cai, querido. Nossa, eu vou demorar muito agora pra chegar em você. Mas eu vou chegar. Ah, trouxão. Ah, trouxão. Ai, ai, ai. Não, não, não. Me forra, Laura. Só mata, só mata. Vai demorar muito pra chegar? Tô chegando, Jorge. Ah, então beleza. Tá aqui, hein, Demi. Tô dividindo com você. Eu só tenho que me esconder dos carinha que a gente se escondeu. Sai, sai, sai. Sai, desgraça. Não, não, não. Me mata, não. Vamos, vamos, vamos. É, até que é gato aqui, ó. Desgraça. Matei só os gatos. Beleza, consegui ser ignorado pelos caras que a gente ignorou. Vem rápido, que ele tá batendo no chão e tá muito louco. Já tô no mesmo andar que você. Tô vendo já. Ataquei. Eita. Tô mandando poção. Tô mandando poção, é desgraça. Nossa, se eu bobear o muro. Ai. Bata ele. Morreu. Tem mais algum? Tem mais pra frente. Tem o gênio aqui ainda, não tem? Tem, tem outro gênio. Opa, tem mais um bracelete. Depois eu vou analisar. Tem dois iguais. Beleza, vamos subir. Deixa eu só comer um espetinho aqui. Eu vou comer também que tá crítico. Nossa, a sopa aqui é sensacional. Exato. Só essa sopa aqui, ó, já basta. E eu comi o espetinho, que eu acho incrível o espetinho. Bora. Pronto. Tá, deixa eu... Calma, 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 calma. É o chefão. É? Cara, que legal. Pammis, ele é um Anubi, sabe? Metade humano, metade cachorro. Não dá pra chamar do cantinho, será? Dá, pra chamar o Saldinho. Volta, 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 volta. Ai, não disse que o chefão veio. Não disse que o chefão veio. Não, não, não vai vir, não. Nossa, ele dá uma porrada no chão muito louca. Olha, ele tá voando. Calma, calma, calma. Deixa ele chegar aqui, deixa ele chegar aqui. Caiu? Isso, ele tá batendo na tua mosquito. Ai, tem duas moscas, duas mosquitos aí, brigando. Não, 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 não. Não, 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 não. Morre antes, morre antes. Level up. Level up? Nossa, tá level 18? Aham. Muito, muito roubada, pammis. Sou roubada, né? Bora, bora, bora subir, bora subir. Vamos subir, depois eu vejo essas habilidades aí. Isso. Depois tu bota mais pontos na tua habilidade de explosão aí. Isso. Calma. Meu Deus, tem mais pra chamar? Tem só o chefão agora. Meu Deus, pior. A gente vai matar ele aqui ou lá embaixo? Cara, acho que um pouco de todos, né? Acho que lá embaixo. A gente vai subindo e descendo, a gente vai subindo e descendo, subindo e descendo. Ataque ele aqui primeiro e depois a gente vai. Vamos, um, dois, três e... Foi. Foi. Ele tomou bastante dano. Ai, caiu já. Caiu? Tá, então significa que a gente tem grande chance de contra o chefão. Calma, calma, não é assim, não é assim. Tá. Tá crítico aqui. Não, não, moleque. Se ele girar já era... Nossa! Viu? Viu como não era assim? Cara, eu usei minha habilidade número dois, Pumps, na hora. Ai, caraca, chamei mais gente. Vixe, amor, não pode ir muito pra trás. Presta atenção, presta atenção. Nós temos que matar esses caras aqui. Tentar, né? Provavelmente morrer. Ai, 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 ai. Ele quase pegou em mim. Caiu, caiu, caiu. Ai, cara, não toma poção. Caramba, vai te ajudar. Fechou? Tá, o chefão tá aqui. Eu tô tentando matar os carinhas. Fica, fica distraindo o chefão aí. Beleza, mais um morreu. Fechou. Caiu de novo. Nossa senhora, tá muito... Tem muito carinho. Ah, cara, que desgraça. Você vai morrer? Não sei, não sei. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Caramba, eu quero matar pra ti aí. Morreu, morreu, morreu. Corre. Calma. Calma, fica batendo o chefão aí. Fica batendo. Quantos eu conseguir? Vem cá, vem cá, que eu vou bater nos dois aqui, ó. Sim. Boa, boa. Show. Morreu um, o outro tá tomando poção desesperadamente. Vai morrer, vai morrer também. Morreu também. Show. Show. Tá, agora eu vou começar a atacar o chefão, mas antes eu vou fazer mais poção que mesmo acabaram. Você já bateu nele, né? Não, eu já bati já. Ai. Ele tá quase morrendo já? Ele tá com a metade da vida. Bom, pode bater, sem medo. Nossa, assim, uma explosão aqui. Nossa, veio mais gente agora. Pô, vocês são chatos mesmo, hein? Nem foi convidado pra vir aqui. Ai, meu Deus, veio todo mundo. Eu falei que ia dar treta aí, ó. Ele não matou. Isso, isso, isso. Calma, calma, calma. Eu tô tomando poção desesperadamente, porque minha vida tá ruim. Aí já pelou. Tá, um morreu. Fechou? É o maguinho, maguinho. Maguinho, maguinho. Desgraçado. Morreu, morreu. Fechou? Fechou. Ah, desgraça. Nossa, ele gira, né? Ele dá uma pirueta. Mas ele vai morrer, aí, ó. Caiu. Aí, ó, desgraça. Acumula, acumula, acumula. Vai morrer, vai pro esquito. Não, 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 não. Não, não. Aí, aí, aí. É, ele bebe poção mesmo, né? Tá, mas a vida dele já tá bem pequenininha. Ele vai morrer já. Opa, desviei com minha habilidade número dois. Uh, ó, ó. Presta atenção que ele vai morrer agora. Morreu. Uh. Duzentos e cinquenta e quatro XP. Eu upei e conseguimos matar mais um Chefão Pumps. Olha, ele meio que equivale ao nosso level, porque ele dá mais XP. Ah, então bate aí. O que eu? É, então, quanto mais baixo você mata ele, o level, você ganha mais XP. Sim. Eu tô com duzentos e cinquenta e quatro, level 18. Tem coisa aí pra você. Você tá no level 19 já, beleza. Tem coisa pra mim? Tem coisa aí pra você. Tá, Warrior não é? Isso aqui eu vou só pra vender mesmo. Opa, espírito. Espírito? Olha, Pumps, uma mais quarenta e três boladinha com risquinho bonito ali, ó. É, pra você? Um ombrinho bonito, ó. Pode usar? Vou usar. Ah, tem mais uma coisa pra você aqui, mas... Nossa, é bem melhor, Pumps. Sério? Isso, além de ser bonito, porque tem um risquinho ali, ó. Ali, ó. Combina com o meu arco de madeira. Olha aqui. Vinte e cinco dano. Do que que é isso aí? Um arco? Um arco. Mais quarenta. Onde que tu tá? Ali na pirâmide? Tô aqui, meu Deus. Volta. Olha lá a minha cabecinha lá. Mas eu não consigo saber direito. É pra lá, né? É. O seu é vinte e cinco de dano? O meu, nem sei quanto que é de dano. Mas é mais quarenta esse aqui, é azul. O meu é mais quarenta também, vinte e um. É azul. É azul? Sim. Uou, Pumps. Falei que você ia achar um... O que que aconteceu? E um arco ainda, olha só. Cara, Pumps, muito bom esse arco. Nossa, valeu a pena, hein? Pô, e bonitão, hein? Olhe bem pra ele aqui, Pumps. Ele tem uns cristais aqui. Nossa. Nossa, e com isso a gente finaliza esse episódio. Eu acho que foi o melhor episódio da série até agora, tá? Foi. Nossa, valeu a pena. Falar a real. Nossa, tem até uma treta. Vamos tretar aqui pra finalizar? Vamos tretar com o meu arco novo aqui, ó. Finalizar bonito aqui, ó. Bora, bora finalizar bonito. Fogo. Chamando todo mundo. Chamando todo mundo. Vem, galera. Aí a gente morre, né? Bora, já morreu um. Nossa, agora a gente é imbatível aqui, ó. Imorrível, imorrível. Não, não morre mais. Ali, já morreu. Todo mundo. Todo mundo GG. Eu me escondi pra beber poção, mas já tava todo mundo morto. Nossa, esse foi o melhor de todos. Foi, foi, com certeza. Nossa, peguei um cajado vinte e um aqui também, bolado, pra vender. Muito bom, muito bom. Então, pessoas, se vocês viram até aqui, comentem o quê? Boladice. Boladice, boa palavra. Boa palavra. Comente boladice se você viu o episódio até aqui. E é isso aí. É isso aí, muito bom. Só pra finalizar, o Anexo Plays, ele comentou, pediu pra gente fazer outra live, né? E a gente, sim, está pretendendo fazer outra live. Vamos fazer. A gente ainda não tem uma data, mas de vez em quando a gente vai avisar todo mundo no WhatsApp. Sim, sim, sempre. Quando tiver live. Então, você, se quiser nos adicionar no WhatsApp, tá na descrição. A gente avisa você sempre que tiver live. Uma live de Keyboard jogando com a galera. Então é isso. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. E até mais. Até mais.